Não compreendo os teus caminhos Mas te darei a minha canção Doces palavras de paz Me sustenta sempre a dor Isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da tua face É tudo o que eu preciso Eu te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Mesmo eu sei Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Mesmo Não compreendo os teus caminhos Mas te darei a minha canção Doces palavras de dar De doer Me sustentas em minha dor E isso me leva mais Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da tua face É tudo, 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 tudo Que eu Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena mesmo Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena A pena mesmo E o grande dia A pera de chegar Quando eu e você Eu e você Nos encontraremos com ele Naquele dia Oi, eu e você Eu e você Cantaremos em uma só voz A ele A ele A ele Quando o grande dia Chega Quando o grande dia Chega Quando o grande dia Chega Valeu a pena Deus Valeu a pena Deus Valeu a pena Todas as vezes que minha mãe ficou de ruído Valeu a pena Quando eu tive tios e tias Que constantemente oravam por mim Valeu a pena a senhora Que está na tua presença Eu te farei Como um jardim fechado Pegado e dado Pelo meu espírito Eu fluirei Como um manancial E o teu interior Com águas vivas Te restaurarei Para o teu louvor Eu te farei Como um jardim fechado Regado e cuidado Pelo meu espírito Eu fluirei Eu fluirei Como um manancial E o teu interior Com águas vivas Aí Deus fala pra você Filho eu vou te restaurar Você é um nada Estão te falando Mas não é isso que eu penso Porque meus planos São maiores do que os seus Já cheguei em muitos lugares Acabei de cantar E vi logo uma indireta Não adianta você cantar Se você não tem santidade Mas ninguém sabe da minha vida Ninguém sabe o que nós passamos Para estar aqui Eu acho que pro senhor Tem que entregar o melhor Ele falou Eu te farei Como um jardim fechado Regado e cuidado Pelo meu espírito Eu fluirei Eu fluirei Como um manancial E o teu interior Com águas vivas Te restaurarei Te restaurarei Te restaurarei Te restaurarei Te restaurarei Oh meu filho Te restaurarei Eu restaurarei Te restaurarei Para o teu louvor